O governador Mauro Mendes sancionou ontem a lei que prevê a continuidade do pagamento da verba adicional aos servidores estaduais. Eu falo assim, todos os servidores estaduais, gente, efetivos, contratados e comissionados da área da saúde que atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Essa verba adicional foi sancionada em julho deste ano e estava vinculada ao decreto de calamidade decorrente a Covid-19. Como a vigência do decreto foi encerrada no fim de setembro, os profissionais deixariam de receber o adicional. Porém, agora, após a aprovação, a verba continuará a ser paga. Isso referente a outubro, novembro e dezembro deste ano. Então, os profissionais da saúde podem ficar tranquilos, os que estão atuando na linha de frente. Vocês são verdadeiros heróis e merecem, sim, ganhar esse auxílio. Mesmo porque, enquanto está todo mundo evitando o contato com essa doença, vocês todos os dias acordam e vão lá para a linha de frente para garantir a nossa saúde. Então, parabéns e vocês merecem sim. E parabéns ao governador por essa atitude tão importante de valorização.